Não, não, não. Tá, tô filmando. Agora ficou feio. Tem que virar a curva logo. Olha a planície. Olha aqui, ó, como é que a estrada concorda a descida. Tô mandando por aqui a estrada só, por favor. Tá dando tudo ao ouvido. Tá, tranquilo, 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 tranquilo. Vai ser. Cara, não dá pra ter noção daquela planiciosa ali, olha lá. É, esse é o Vale da Morte. É uma estrada, né, gente? Deixa eu superar um pouco, senão a gente vai voar.